Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um Rô Resenha aqui no canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais pontos que eu visualizei relevantes no livro Amar e Ser Livre, do Prembaba. Pra quem acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto demais do Prembaba. Eu acho que ele é um homem extremamente sensível e fala de uma forma que chega ao coração de muitos e muitos. Pela forma simples, enfim, ele tem uma história aí também de tropeços, de escolhas equivocadas, até ele realmente encontrar o seu caminho, o seu propósito aqui na jornada dele. E justamente acho que por ele ter vivido coisas que nós vivemos é mais fácil de chegar a nós essas... as palavras de uma forma que realmente cria uma conexão com a gente. E dentre vários livros dele, né, já tem também Rô Resenha aqui no canal de outros livros dele, hoje a gente então vai conversar sobre Amar e Ser Livre. A base do livro fala sobre a energia sexual, a sexualidade. Não criem preconceitos com relação a isso, gente, porque a psicanálise se rodeia toda, né, pela energia sexual, enfim, pelas pulsões de vida e morte que são norteadas aí, né, pela nossa energia sexual, a psicologia corporal, que é uma linha da abordagem da psicologia e é uma ciência, também fala muito, né, de energia sexual também, e que através dela muitos transtornos e neuroses e questões aí que a gente precisa trabalhar surgem, né, pela forma como nós damos vazão a essa energia. Então ele embasa muito sobre isso, mas ele não fala só sobre relacionamentos, ele fala muito de nós enquanto pessoas, seres individuais, que é o que eu tanto falo sempre aqui no canal. O Prem Baba no livro fala de algumas questões que nós levamos nos nossos relacionamentos pra dentro do relacionamento, baseado em questões individuais. Nossas sombras, nossos vazios, nossas ansiedades, aquilo que a gente deseja, de muitas coisas que vieram da nossa família. Então, né, nós não temos criações perfeitas, porque os nossos pais também são seres humanos que também tiveram criações imperfeitas e isso vai levando gerações afora, né. Então, nós trazemos muita coisa da nossa família, nossa criação, situações que nós vivemos na infância e muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Existem coisas do mundo que a gente introjeta como uma verdade, existem crenças que a gente traz aos nossos pais, de situações também que a gente viveu, referências de pessoas importantes na nossa vida, né, namorados, professores, parentes. E a gente vai levando ao longo da vida, né, e chega no relacionamento que é aquele momento de viver a dois, né, de trocar tanto, como o próprio Prembaba fala sempre, pra ele o relacionamento é a universidade da vida, né. E é o que eu também sempre falo, a gente tá o tempo inteiro trocando no relacionamento. O relacionamento é troca. Eu dou coisas de mim e recebo, eu ensino e eu aprendo. Então, nessa troca, esse vínculo tão estreito, né, essa conexão tão intensa, é dali então que a gente começa a jogar as nossas questões todas pro outro e o outro que se vire, né, o outro que lide com as minhas questões, com os meus vazios, com os meus anseios. Então, a importância de nós percebermos quando a gente tá trazendo coisa que não tem a ver com o relacionamento, que não tem a ver com o outro e ele não tem que lidar com aquilo. É lógico que a gente espera uma parceria no relacionamento, né, que o outro me ajude a lidar com as coisas. Só que a gente tem que respeitar o lugar do parceiro como um parceiro e não como um terapeuta. Se a gente tem questões a trabalhar, né, não é o nosso parceiro ou a nossa parceira do relacionamento que vai lidar com isso, é um terapeuta que vai te ajudar. Então, muitas das razões das brigas, elas aparecem, elas acontecem, porque nós trazemos coisas de fora, coisas do nosso passado, coisas que não estão bem resolvidas dentro de nós e nós jogamos pro nosso parceiro pra que ele lide com aquilo. No livro, o Prembaba fala também sobre algo que a gente já conversou na nossa série de relacionamentos aqui no canal. Nós temos uma playlist de relacionamentos, é só você ir lá que vai ter muitos vídeos sobre isso, que é aquela nossa necessidade de querer mudar o outro. Nós nos apaixonamos por aquela pessoa e, de repente, nós começamos a querer mudar e transformar a forma de ela ser. Porque, realmente, nós entramos num relacionamento com muitas expectativas. Mas são nossas essas expectativas, né? As minhas expectativas dizem respeito a mim, não dizem respeito ao outro. Tô travando a língua. E aí, quando eu crio uma expectativa sobre o outro, eu quero que ele cumpra com a minha fantasia, com a minha idealização, algo que só tá na minha mente. Ele não tá vendo, ele não sabe do que se trata. E aí, a gente começa a querer moldar o outro pra caber nas nossas expectativas. A gente começa a moldar pra caber no ideal de homem que eu espero, no ideal de mulher que eu espero. E cadê a liberdade da pessoa se expressar no mundo como ela realmente é? Essa necessidade de mudar, muitas vezes, vem dos nossos pais, né? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente, na maioria dos casos, a mulher vai buscar no homem as características do pai. E o homem vai buscar na mulher as características da mãe. Mesmo que essas características não sejam funcionais. Mas é porque é aquilo que a gente sabe viver. É aquilo que a gente conhece. E aí, a gente busca como uma tentativa de reparo da geração passada. Aí, entra um pouquinho da psicologia sistêmica também. Primbaba é psicólogo, né? Então, a gente consegue perceber tanto de psicologia na narrativa dele. Então, a gente tenta, pra quebrar isso das nossas gerações passadas, a gente reparar o erro. Só que entendam, isso não tem nada de consciente, tá? Isso traz muito do nosso inconsciente, porque é aquelas coisas que a gente faz sem saber por que que tá fazendo. Eu sei que eu tô fazendo, mas eu não sei por que. E muitas vezes, são coisas que são depreciativas pra gente. E ainda assim, a gente faz, mas não sabe o porquê. Porque daí é o inconsciente que tá governando muita coisa aí. Outra coisa bacana também no livro, é que Primbaba aborda pra você fazer um exercício interno e se perguntar, mas por que é que eu quero me casar? Por que é que eu quero ter filhos? Porque nós vemos sempre de uma convenção social de que é o que se espera. A gente, é isso que acontece. A gente espera o quê? Entrar pro colégio, depois fazer faculdade, depois procurar um emprego na área que a gente se formou, depois encontrar um parceiro, uma parceira, namora, casa, tem filhos. E esse é o passo a passo, essa é a regra que a maioria de nós procura. Quem que não procura por esse passo a passo aí, tudo certinho, né? Pra quê? Pra que a gente se adeque, porque é o que os nossos pais esperam, o que nossos avós esperam. Então, pra gente se adequar à sociedade, a gente busca por isso. Só que não são todas as pessoas que realmente querem isso. Muitas pessoas buscam por isso simplesmente para se adequar a uma regra, a uma convenção social. E ter filhos é uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Então, tem que se perguntar, por que que eu quero ser mãe? Por que que eu quero ser pai? Hoje em dia, nós vivemos configurações de casamentos diferenciados. Às vezes tem pessoas que se casam e vivem em casas separadas, né? Existem pais e mães que não têm vocação, instinto para pais e mães. Não é porque eu quero ser mãe que eu vou saber ser mãe. Que eu vou saber exercer a função de ser mãe. Talvez eu não tenha instinto para ser mãe. Então, a gente escuta algumas pessoas falando que não querem ser mãe, não tem vontade de ser pai e a gente julga. Como assim? Uma mulher nasceu pra ser mãe. Toda mãe tem instinto materno. Não tem. Não tem. A gente vê quantas crianças aí jogadas na lata do lixo, né? Existem casos de transtorno. Essa mãe tá passando por alguma questão psicológica que não foi vista, não foi cuidada. Mas existem casos de mulheres que realmente não têm instinto, não têm vontade, engravidou, não queria ter engravidado e joga no lixo, né? Dentre outras formas, enfim. Não estamos aqui julgando o que se leva na mente de cada um. Nós estamos falando que não é todo pai que tem instinto para ser pai, e nem toda mãe que tem instinto para ser mãe. E aí coloca no mundo uma criança onde não tem a função paterna nem a função materna na sua vida e pode desenvolver muitas questões psicológicas, muitas questões comportamentais e até cognitivas. Lá no desenvolvimento. Então pode ser que o bebê nasça tudo bem, cresça tudo bem e aí começa a desenvolver um monte de questões na escola, na adolescência, e aí que a gente vai começar a fazer um trabalho de voltar lá atrás e entender mas quanto que essa gravidez foi desejada, como que foi todo o processo durante a gravidez, como que foi os primeiros contatos com o mundo, a realidade, percepções do bebê com o mundo, se constituindo um sujeitinho ali através dos toques da mãe, do pai, da amamentação. Então tenta entender aí qual que é a sua real razão de querer ter um filho, de gerar um descendente aí nessa jornada. Será que é por você ou será que é por uma convenção social? O buscar um casamento, será que é por você, será que é por uma convenção social? E quanto que você está colocando realmente de questões que são suas e que precisam ser olhadas e que o teu parceiro ou a tua parceira não tem, infelizmente não tem dever nenhum de cuidar. A gente quer muito que o outro traga felicidade pra gente, né? A gente acredita que a gente só vai ser feliz de verdade quando a gente tiver o nosso emprego dos sonhos, quando a gente tiver a nossa casa dos sonhos e quando a gente tiver o nosso relacionamento dos sonhos. E a felicidade ela não vem em coisas, em situações assim de fora. A felicidade é uma construção interior, né? Eu posso estar onde eu estiver, que eu posso sempre estar ressignificando a situação e desenvolvendo uma forma diferente de olhar e criando pequenas felicidades ao longo da vida. A felicidade não é uma situação constante, não é um estado constante. Nós vamos ser sempre estimulados de coisas negativas também, nós vamos ter nossos altos e baixos, as situações conflitantes vão aparecer e a gente não vai conseguir ser feliz nesses momentos, a gente vai sofrer, vai chorar. Então a felicidade é feita de alguns momentos, de pequenos momentos. Então que a gente consiga trazer essa felicidade interior e não esperar que o outro nos faça feliz. Eu não preciso que o outro me faça feliz, ele nem tem esse dever de fazer isso. Ele tem que ter o dever de cuidar da felicidade dele. E aí juntos, os dois individualmente e também juntos vão criar um relacionamento dentro daquilo que eles esperam. Certo? Eu vou falar pra vocês rapidamente sobre os capítulos, então. No primeiro capítulo, o Prembaba fala sobre o eu e todas as coisas que entram, né? A autorresponsabilidade, enfim, o rompimento com a essência, aquela parte lá de trás que a gente conversou. O capítulo 2 sobre a família, né? E aí fala sobre casamento, sobre o nascimento. O terceiro capítulo, eu e o outro, né? Então o meu relacionamento com o outro. E o quarto capítulo é o nós. Quando aí então existe a criação, o desenvolvimento do casamento. Ok? Então esse aqui é o livro, Amar e Ser Livre. Essa nova versão, toda colorida, tá linda. As edições anteriores, a capa era branquinha. Espero que vocês tenham gostado da resenha. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até lá.